Investigadores da Universidade de Coimbra vão estudar o envelhecimento cardiovascular e desenvolver novos medicamentos. A investigação levada a cabo pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular dispõe de um financiamento de 2,5 milhões de euros atribuídos por um programa de investigação europeu. É em laboratório que uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra vai estudar, através do tecido de células terminais, o processo de envelhecimento cardiovascular. O que nós queremos fazer aqui neste projeto é estender um pouco aquilo que nós já fizemos no sentido de utilizá-las também para desenvolver tecidos envelhecidos, portanto, que possamos caracterizar realmente o processo de envelhecimento humano que de outra forma é muito difícil. Com a utilização destes modelos, o estudo financiado pelo programa europeu ERACHAIR vai permitir atuar preventivamente e aumentar a qualidade de vida dos doentes já que outro dos objetivos a que se propõe é o de desenvolver novos medicamentos ou não fossem as doenças cardiovasculares das principais causas de mortalidade em Portugal. Fazer identificação de fármacos em grande escala que possam, de alguma forma, limitar o processo de envelhecimento e, em outras situações, inclusive, levar à regeneração dos tecidos cardíacos. Tecidos cardíacos e vasculares, portanto, é isso que nos move. Um projeto estratégico que pretende criar pontos com várias instituições da região centro. E aí E aí